Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jane, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo bem gostoso aqui do canal. Hoje iremos confeccionar aí o passo a passo desse lindo tapete com essas flores maravilhosas. Trouxe esse aqui para mostrar para vocês, né? Eu postei ele esses dias no canal e eu falei que eu ia fazer o passo a passo. Então hoje iremos confeccionar, tá bom? Eu já tô com o meu material aqui separado para a gente dar continuidade aí a fazer esse trabalho lindo. Esse aqui é só um tapetinho, como eu falei, só com sobras, mas o que eu vou fazer hoje, na verdade eu vou fazer dois tapetes e a passadeira. Eu quero fazer aí um jogo de cozinha porque, gente, é muito lindo mesmo e aqui vai ser venda na certa, tá bom? Então eu te convido a ficar aqui comigo no vídeo e a participar aí desse vídeo e fazer esse passo a passo. Olha, eu separei aqui uma cor rosa, tá? Deixa eu mexer aqui no celular. Esse rosa, gente, tá meio oscilando a cor, né? É um rosa com cinza e um rosinha claro. Eu tô usando os barbantes FFA, tá? Eu separei o rosa e esse verdinho aqui para estar trabalhando. A cor é 77 e a outra é 90, tá? São dos barbantes FFA. Separei também o cru, porque esse jogo de cozinha que eu vou fazer agora com vocês vai ser na cor cru e também o rosa chá, gente. Eu achei que ficou uma combinação aí perfeita. Eu creio que vocês vão gostar muito aí dessa combinação. Tenho aqui já duas flores prontas. Se você não quiser fazer esse tapete, você vai ter aí guardadinha aí, né? Pra fazer qualquer outro tipo de tapete, tá? De trabalho com essa florzinha. Então eu já tenho duas prontas, eu vou precisar mais de uma e essa eu vou fazer aí junto com vocês, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Separei aqui uma agulha 3,5 e uma tesoura para os meus arremates, tá bom, gente? Então já tô aqui com meu fio na mão, gente. Bora lá. Eu vou fazer um círculo, tá? Assim. Eu faço dessa forma porque eu sei que é bem mais fácil, foi assim que eu aprendi, dá super certo. Vou puxar aqui pra dentro, vou fazer uma correntinha, duas, três. Três correntinhas. Vou precisar, além dessas três correntinhas, mais 11 pontos altos. Com as duas, com as três correntinhas, vou ficar aí no total de 12 pontos altos, tá? Então eu vou fazer aqui os meus 12 e já volto com vocês. Feito aqui o 12 pontos altos, estou assim. Eu vou puxar aqui o meu fio, tá? Fechei aqui, né? O meu círculo. Vou vir aqui no pezinho da minha primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então eu estou assim, tá, gente? Agora eu vou fazer uma, duas correntinhas. Laço o meu fio e aqui no mesmo espaço eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Com as duas correntinhas vou ficar um total de três. Faço uma, duas correntinhas. Laço o meu fio. Venho aqui no ponto seguinte, ó, e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. Pulo, dois pontos, pulo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pulo um pontinho de base, venho aqui no próximo e vou trabalhar mais três pontos altos juntos, tá? Estamos assim, tá? Fiz aqui mais três pontos altos, duas correntinhas, venho aqui no próximo ponto e vou trabalhar novamente três pontos altos. assim. Duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo e vou repetir aqui o meu leque. Um, dois, e três. Uma, duas correntinhas e no próximo ponto eu vou fazer mais três pontos altos. Uma, dois, eu tenho aqui e o terceiro. Uma, duas correntinhas, pulo um ponto de base, venho aqui no meu próximo ponto e vou fazer aqui mais três pontos altos. Dois, três. Tudo no mesmo ponto. Uma, duas correntinhas, venho no meu próximo ponto e faço um ponto alto. No mesmo lugar, mais um e mais um. Fiquei também com três. Estou assim. Duas correntinhas, venho aqui, ó, e fecho com um ponto baixíssimo. Então, eu fiquei dessa forma. Vem aqui pro pontinho do meio, faço um ponto baixíssimo, né? Laço o fio, vou trabalhar aqui nesse espaço, nesse espacinho aqui, gente, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Fecho com um ponto baixo aqui no ponto do meio. Fiquei assim. Laço o fio. Vou repetir aqui nesse espaço, novamente, cinco pontos altos. Vai ser toda a volta dessa forma, tá? Cinco pontos altos nos espacinhos de duas correntinhas. E prende com um ponto baixo no ponto alto do meio, tá? Quatro, cinco. Vem aqui no do meio, ó, um ponto baixo. Então, eu tô ficando assim. Vou dar toda a volta e já volto com vocês. Gente, voltei, cheguei aqui, ó. Dei toda a volta na minha flor, olha que linda. Vou vir aqui, ó, onde eu comecei com um ponto baixíssimo. Eu vou introduzir o meu fio aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo também. Eu vou alongar esse fio, um pedaço bom. É, cortei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar nessa alcinha aqui, ó. Essa alcinha aqui de trás. E vou puxar aqui pra dentro, ó. Assim, nem percebe-se, né? Que foi feito. E aí, eu vou trazer esse fio aqui pra trás. Passando só nessa alcinha aqui, tá? De trás. Aí, gente, eu vou dividir ele no meio. Três partinhas pra cada lado, porque esse fio é seis, né? E vou dar um nozinho, não aperto. O outro, o outro também, não muito. E depois, eu faço o arremate, tá? Então, eu fiquei assim. Agora, a gente vai pra parte verdinha, que é a folha. Então, bora lá. Com o meu fio aqui na mão, na cor verde, eu vou vir aqui, ó. Onde eu prendi com ponto baixo, tá? Onde eu prendi com ponto baixo, eu vou introduzir esse fio. Vou dar só um nozinho aqui atrás pra não soltar. Ó, assim. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Laço o meu fio. Eu venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Então, três correntinhas é um ponto alto. E as cinco correntinhas é de espaço. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui aonde eu fiz um pontinho baixo e vou prender com ponto baixo. Assim. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio. Venho aqui aonde eu prendi com ponto baixo e faço um ponto alto. Faço cinco correntinhas. Laço o fio. Venho aqui, ó, no mesmo espaço e faço um ponto alto. Então, eu já fiz aqui o meu segundo vezinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui aonde eu fiz um ponto baixo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio. Venho aqui e faço um ponto alto. Um ponto alto, cinco correntinhas e um ponto alto. Desculpem aí o barulho, gente. Eu tive que abrir a porta pra poder clarear um pouquinho aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e vou prender com ponto baixo. E vou dando a volta na minha flor, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o fio e venho aqui e faço novamente um vezinho. Um ponto alto, cinco correntinhas e mais um ponto alto. Faço agora cinco correntinhas. Vou prender aqui na frente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou prender aqui, ó, na frente. Novamente, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou contar uma, duas e aqui na terceira eu faço um ponto baixíssimo. Então, estamos assim, tá? Demos a volta na nossa flor. Agora, vamos trabalhar a próxima carreirinha, que é bem rapidinho. Entra aqui pra dentro do vezinho, faça um ponto baixo, faça mais duas correntinhas. Uma, duas. Trabalho aqui um leque de três pontos altos. Separado por duas correntinhas. Ó, assim. Sempre nos vezinho, vocês vão fazer esse leque, tá? Uma correntinha de separação. Se o seu ponto for apertado, pode fazer duas. Nesse tapete eu fiz duas, tá? Então, você pode fazer, não tem problema. Uma correntinha de separação, faça três pontos altos nesse espaço. Uma correntinha de separação, mais três pontos altos nesse espaço. E no leque, eu vou, e no vezinho, eu vou trabalhar um leque. Uma correntinha de separação. E aqui eu vou trabalhar um leque, tá? Então, essa vai ser a sequência dessa carreira. Eu vou dar toda a volta no meu trabalho. E volto com vocês, porque aqui tá bem facinho, gente. Olha, duas correntinhas. E repito aqui, é, três pontos altos, tá? Então, tá bem facinho. Ó, uma correntinha. E eu vou dar a volta. Vamos assim, tá? Quando chegar daqui, eu volto com vocês. Gente, voltei. Dei toda a volta aqui na minha flor. Ó, estamos assim, tá? Vou, fiz aqui uma correntinha. Na verdade, eu vou fazer aqui pra vocês verem. Uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse pezinho aqui. Vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui pro pontinho do meio, com um ponto baixíssimo. Na verdade, os dois foram um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o meu fio, tá? Vou puxar aqui o meu fio, aqui pra trás. A mesma coisa, ó. O acabamento fica perfeito. E aqui, ó, eu vou passar esse fio. Essa ponta aqui, na verdade. Então, estamos assim, tá? Ó, depois eu vou fazer aqui. Aqui você pode dividir ele no meio. Pra fazer aqui o arremate. Agora eu vou vir, é, unindo os squares de uma maneira simples. E que fica perfeito, gente. Tá? Eu não sei se você faz assim, mas se você não faz. Então, eu te convido a fazer sempre assim comigo. Porque fica perfeita aí a união dos squares. Com a minha cor rosa chá, eu vou vir aqui, ó. Em qualquer leque desse. E vou prender o meu fio. Vou fazer aqui um leque novamente, né? Faço aqui duas correntinhas. Vou trabalhar aqui dentro três pontos altos, né? Contando com as duas correntinhas, ó. Agora eu faço duas correntinhas de separação. E faço aqui novamente mais três pontos altos. Assim. Vou ficar assim, tá? Faço uma correntinha. Venho aqui e faço três pontos altos. Nesses espacinhos eu vou trabalhar três pontos altos. Tá? Uma correntinha e mais três pontos altos. Então, eu vou fazer isso aqui, gente. Até aqui, tá? Aqui eu volto com vocês. Vou dar a minha volta e quando chegar aqui eu volto. Olha, gente. Estamos assim, ó. Tá? Dei uma distância aqui pra vocês verem como estamos. Aqui, nesse square, ou nesse leque, eu fiz só três pontos altos, tá? Vou pegar aqui o meu próximo square. Vira aqui pra mim, né? Veja aqui se não tá o lado avesso. Tá certinho. Laço o fio. Vem aqui dentro, ó. Qualquer leque desse você pode fazer. Vou fazer aqui três pontos altos. Assim, tá? Fiquei dessa forma. Agora, eu viro aqui, ó. Pra cá. Tá vendo? Virei. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Laço o fio. Vou trabalhar aqui nesse espacinho com três pontos altos. Ó. Vem aqui, faço um ponto baixíssimo. Laço o fio. E venho aqui nesse próximo espaço, trabalho três pontos altos. Vem aqui um ponto baixíssimo. Laço o fio. Três pontos altos. Gente do céu. Meu filho jogando no celular. E eu deixei ele no quarto. Mesmo assim daqui, dá pra ouvir o barulho. Três pontos altos. Vem aqui um ponto baixíssimo. Laço o fio. Ó. Estamos assim, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Já estamos assim. Agora, eu venho pra dentro do leque, ó. Laço o fio. Venho aqui pra dentro do leque. Faço aqui, ó. Um. Dois. Três. Três pontos altos. Venho aqui, ó. No meio do leque do próximo ali. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E volto aqui pro mesmo espaço. E vou fazer aqui novamente mais três pontos altos. Então, eu fiquei assim, tá? Olha. Vou contornar aqui uma correntinha. E eu vou contornar aqui toda essa volta. Com um ponto... Com esses pontos. Três pontos altos aqui nos bloquinhos. E uma correntinha de separação. E leque sobre leque. Tá bom? Ó. Estamos assim. Eu vou trabalhar até... Ó. Vou fazer esse leque aqui. Quando chegar aqui nesse leque, eu volto com vocês. Tá bom? Voltei, gente. Olha. Estamos assim, tá? Vou pegar aqui o meu outro... É motivo. Se você vai fazer com dois, já pode contornar. Se não... Ó. Tá vendo? Põe tudo aqui certinho. Você vai escolher qualquer um dos lados. Ó. Eu vou prender aqui. Três pontos altos. Três pontos altos. Ficou assim. Quando eu prender, eu giro ele. Ó. Pra cá. Tá? Assim. Agora, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Laço o fio. Aqui nesse espaço, eu vou trabalhar três pontos altos. Aqui um ponto baixíssimo. No espaço, três pontos altos. Assim. Um ponto baixíssimo. Três pontos altos. Dessa forma, vai ficando a nossa união. Ó. Aqui um ponto baixíssimo. E já venho aqui pra dentro do meu leque. Vou trabalhar três pontos altos. Vem aqui pro espacinho desse leque aqui no meinho aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E eu volto pra cá, ó. Pra fazer aqui três pontos altos. Pra completar aqui o meu leque. Uma correntinha de separação. E eu volto repetindo, tá? Agora, gente, é facinho. Não tem como errar mais. Você vai vir aqui, ó. Fazendo três pontos altos em cada espaço, tá? Leque sobre leque. Três pontos altos. E aqui, aqui eu volto com vocês. Que é pra gente fazer aqui. Completar os nossos leques, tá? Mas aqui, pode seguir aí normalmente, tá bom? Gente, olha. Fiz toda essa volta aqui, ó. Essa carreira, né? Na verdade. Olha que lindo, gente. Fica. Aí, aqui, ó. Nesse espaço, eu vou fazer três pontos altos. Porque aqui a gente vai, é, finalizar o nosso leque. Tá? Assim. Aí, eu venho aqui, ó. Faço. Prendo com ponto baixíssimo. Uma correntinha de separação. E venho aqui pra esse espacinho aqui, ó. E vou fazer aqui, novamente, três pontos altos. Que aqui é o nosso próximo leque, tá? Então, eu fiquei assim. Tá? E eu vou fazer isso, é, por toda essa carreira, gente. Ó. Quando eu chegar aqui na frente, eu mostro pra vocês, mas é a mesma coisa, tá bom? Então, é isso, ó. Vocês podem, é, seguir fazendo assim. Gente, o meu celular, ele tomou um capote. Foi bom, sabe por quê? Porque eu mexi na câmera. Olha só aí a imagem, a diferença. Meu Deus do céu. Então, bora lá, gente. Completar aqui, ó. Eu tô finalizando aqui os meus squares, né? A união deles. Três, é, uma correntinha. E eu venho aqui, ó. Vou andar nesses três pontos altos com ponto baixíssimo, tá? Ó. Aqui. Com ponto baixíssimo. Até esse meio aqui, ó. E aí, quando eu chego aqui nessa correntinha, eu vou fazer novamente aqui o meu leque, tá? Então, aqui, gente, é repetição. Eu vou voltar com vocês aqui, tá? Só isso. Porque, só pra gente mostrar aqui como que eu faço aqui nesses cantinhos. Porque aqui, esse tapete é muito facinho. O difícil dele é esse começo. E é muito fácil. Então, ó. Leque sobre leque. E aí, aqui nesse cantinho aqui, eu vou mostrar aqui nesse aqui como que eu faço. Porque aí, vocês vão tirar de letra. E o mais importante. Eu vou fazer duas carreiras na cor rosa chá. Já tem um tapete aqui bem encaminhado. Vou mostrar pra vocês. Mas eu vou adiantar aqui essa carreirinha, tá bom? Gente, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu fiz a carreirinha inteira. Eu vou mostrar agora. Uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho, ó. Faço um ponto alto. Pra ficar bem bonitinho, ó. No meio desse ponto baixíssimo, faço um ponto alto. E aqui do ladinho, eu faço um ponto alto. Então, ó. Fica assim, tá? Aí, eu faço uma correntinha de separação. E vou fazendo aqui os meus bloquinhos. Tá? Isso aqui eu vou fazer em toda a volta. Cheguei aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vem aqui pro meinho com ponto baixíssimo. E vou cortar o fio. Se você quiser fazer mais carreiras nessa cor, não tem problema. Você pode fazer, tá? Se você quer fazer de uma cor só também, não tem problema. Vou mostrar o meu, que já tá pronto. Na verdade, falta o bico de acabamento. Mas eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. E olha, gente, que lindo que fica. Olha. Olha, gente, que perfeição, né? Esse trabalho é muito lindo. Agora, eu vou entrar aqui com a cor cru. Mas, como eu falei pra vocês, eu já tenho aqui um. Bem, já meio caminho andado. Gente, olha isso. Ai, gente, para. Dá vontade de vender, não, né? Olha, gente. Que coisa. Ai, eu fico apaixonada com essas coisas. Meu Deus. Eu, esse aqui tá muito delicado. As cores super combinou. Então, tá. A gente parou aqui, né? Na segunda carreira, que foi aqui, ó. Fizemos a segunda carreira e eu cortei. Que é essa aqui, tá? Agora, gente, eu trabalho. Deixa eu contar aqui pra vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco na cor cru. Trabalho uma, duas, três, quatro na cor rosa chá. E trabalho uma na cor cru, tá bom? Então, são, ao total, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras. Sem contar essa parte aqui do square, tá? Doze carreiras. Se você quiser um pouco maior, você pode, aí, acrescentar mais carreirinhas, não tem problema. Agora, vamos, aí, para o biquinho de acabamento, tá? Eu vim andando aqui, ó, com pontos baixíssimo, até aqui, o espacinho do meu leque. Vou fazer aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Vem aqui na segunda, faço um ponto baixo. Aqui, no mesmo espaço, eu vou fazer, novamente, mais um ponto, três pontos, três correntinhas, e fecho com um ponto baixo. Novamente, mais um ponto. Eu vou precisar de cinco pontos altos, tá? Com um picô cada um deles, aqui dentro, ó. Duas, três, e fecho aqui com um ponto baixo. Tenho três, já. Preciso de cinco. Uma, duas, três, e fecho com um ponto baixo. Laço o fio, faço um, mais um ponto alto. Tenho um, dois, três, quatro, esse é o quinto. Uma, duas, três. Fecho com um ponto baixo. Laço o fio e faço um ponto alto aqui dentro. Esse ponto alto que eu fiz agora, eu não vou é fazer picô nele, tá? Vem aqui, ó, nesse espaço, vou prender com um ponto baixo ou baixíssimo, assim como você quiser, ó. Ó, ponto baixo. Laço o fio e venho trabalhar aqui agora, dentro desse espaço, os meus cinco pontos altos com os picô, tá? Na verdade, cinco pontos altos com cada um deles com picô e um ponto alto sozinho, sem picô, tá? Ó, e é isso, gente. Eu vou fazer toda a volta aqui do meu trabalho. Não tem erro. Facílimo esse bico aqui. E ficou um charme. Olha que legal. Olha que bonito que ficou. E eu venho mostrar pra vocês aí, finalizado, tá? Ó, estamos assim. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer aqui o quinto. Uma, duas, três. Um picôzinho. E aqui um ponto alto. Feito isso, eu vou prender aqui, ó, nesse espaço, com um ponto baixo. Estamos assim, tá? Vou fazer toda a volta do meu tapete, dessa forma, e finalizo aqui. Aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo e corto o fio, tá bom? Eu vou finalizar e venho mostrar pra vocês a lindeza que ficou. Estou ficando aqui no finalzinho do vídeo. Mas olha isso. Olha essa lindezinha que ficou pronta. Deixa eu levantar aqui o celular, a câmera, pra vocês verem. Olha, gente. Que coisa mais linda, olha. Fiz todo o bico. Vou fazer aqui uma reparação no que eu falei. Ó, o picôzinho é quatro nas laterais. Só o do cantinho aqui, ó, que é cinco, tá? Só aqui o do canto. Dos lequinhos aqui do canto, que é cinco. Os da lateral, é todos, é quatro, tá bom? Mas olha aí, que lindo que ficou. Eu, esse jogo de cozinha, o quarto, sei lá, gente, vai ficar perfeito. Mas tá aqui, ó, o primeiro que eu fiz. Qual que vocês gostaram mais? É que essa combinação de cor aqui tá maravilhosa, né? Que é esse rosa chá aqui, ó, com esse vermelho. Isso aqui é um vermelho, não é nem bordô. É um vermelho mix. E esse aqui eu coloquei as pérolas na florzinha. E esse aqui eu não coloquei. Deixei sem a pérola, porque essa aqui é número oito. Deixa um pouquinho grande, tá? Pra pisar. Então, eu não coloquei no joguinho, tá bom? Então, é isso, gente. Ó, vou finalizar aqui a minha carreira, ó. Com um ponto baixíssimo aqui. Vou mostrar pra vocês. E vou cortar o meu fio. Ó, gente, ó. Tô aqui, né? Prendi aqui. E aqui, ó, no pezinho desse ponto, eu venho com um ponto baixíssimo, ó. Eu dou aquela esticada. Como eu já falei pra vocês, eu não corto. Eu não dou nozinho. Eu alongo um pouco o fio. Porque, ó, fica até assim, ó. Mas aqui eu aperto. Eu passo aqui dentro desse ponto. Desse picôzinho aqui. Ó. E agora eu vou fazer o arremate aqui atrás. E nem dá pra perceber, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho hoje o vídeo, né? Mas é muito lindo e vale muito a pena aí vocês estarem confeccionando, tá bom? Olha aqui os arremates. Então, é isso. Beijinhos e até mais, gente. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal e compartilhem. E aí, gente. E aí, gente.